Olá, meus amigos, o governador Cláudio Castro aqui, estou do lado do deputado estadual Felipe Pobel, meu amigo, meu irmão. Pobel, eu queria te agradecer pelas fiscalizações. Desde o momento que eu comecei no governo e você comentou comigo que você fazia esse trabalho, eu disse o quanto isso é salutar. Nós sabemos que há gente boa e ruim em tudo quanto é lugar. Da igreja, à política, à medicina, na educação, todo lugar tem gente boa e ruim. Uma fiscalização dessa valoriza os bons e não deixa que os ruins tomem lugar dos bons. Então, amigo, eu queria te agradecer, dizer que o retorno que você tem dado aqui tem servido para que a gente cobre as OS e a secretaria. O que a gente quer é um atendimento melhor na ponta. Nós estamos fazendo um grande investimento agora na reforma de todas as UPAs e não adianta nada a gente fazer esse investimento grande, pagar em dia, porque hoje o Estado paga 100% em dia e o mal profissional, ele atrapalhar todo o atendimento da população. Então, amigo, eu queria te agradecer e parabenizar pela tua fiscalização. Governador, para mim, eu me sinto lisonjeado em ter o seu reconhecimento. Cabe salientar que tem aquele velho ditado, quem não deve não teme. Então, nós estamos aqui vendo o Governador favoráveis às nossas fiscalizações, até porque hoje eu sou e quero continuar sendo os seus olhos, fiscalizando as unidades de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Uma pessoa que chega a procurar uma unidade pública de saúde é porque está precisando, Governador. Nós não podemos deixar de tratá-la com excelência. Por isso eu estou aqui me sentindo lisonjeado com esse elogio, com esse reconhecimento, porque o Governador hoje merece os parabéns. O parabéns pelo investimento de mais de 41 milhões de reais nas reformas dessas unidades, levando um atendimento digno para a população e tratando os profissionais de saúde com dignidade, que é um local de trabalho decente. Então, parabéns, Governador. Vou continuar fiscalizando sim, serei e continuarei sendo os seus olhos para que o dinheiro retorne para a população o serviço bem prestado. Parabéns, Governador. Obrigado. E, ó, você que é o bom médico, isso serve, inclusive, para te valorizar. Acho que o deputado Paul Mel, ele tem ido atrás daquele que a gente pode dizer que suja o poder público, suja o serviço público, e esse tem que ser tirado definitivamente. E acaba manchando essa categoria, né? Parabéns, deputado. Forte abraço. Valeu, gente. Legenda Adriana Zanotto